Fala galera, beleza? Aqui é o PausaSúdio PC Vocês sabem o que esses 30 Ryzen 7600X tem a ver com esse vídeo? Nada, galera Tô aqui pra mostrar o computador do nosso cliente que vocês estão vendo aí já Nas imagens, a máquina ficou bem legal É um Ryzen 5900X, placa-mãe X570 32GB de memória DDR4 Uma RTX 4070 Ti de 12GB, excelente placa de vídeo Fonte de 750W Gabinete aí que todo mundo gosta É um modelo aquário da Hyrax, HGB 720 Vai com um álcool de 360mm, com bastante RGB Modelo LE720 da Tipicool Armazenamento NVMe de 2TB, mais um SSD de 1TB Galera, realmente a configuração ficou bem forte mesmo Vai rodar todos os jogos, vai fazer live, vai produzir bastante conteúdo Enfim, é uma máquina bem forte mesmo Gostou? Link na descrição E aqui nos comentários fixado toda essa configuração descrita pra vocês Quer comprar um PC Gamer de verdade? Com qualidade, nota fiscal, procedência Clique no link com o acesso de PC Que a gente tá aqui pra ajudar A gente tag em todo o Brasil, beleza galera? Um abraço pra todo mundo A máquina realmente ficou muito bonita E até semana que vem E um bom final de semana pra todo mundo Valeu!